Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre ser cliente Uniclass Itaú Unibanco. Vale a pena ser cliente Uniclass? Como ser um cliente Uniclass? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Muitos me perguntam, Leandro, vale a pena ser cliente Uniclass? Leandro, como que transforma minha conta varejo em Uniclass? Eu posso, do Personal IT, se transformar em Uniclass? Pode? Pois é, vamos lá. A conta Uniclass do Itaú Unibanco é uma conta segmentada, é uma conta mais voltada para o público de alta renda ou, podemos dizer, média renda. Clientes que ganham aí de 4, 5 mil reais. Vamos falar de 5 mil, que em algumas agências estão pedindo o valor de 5 mil. 5 mil reais ou mais, você viraria cliente Uniclass. Lógico que dentro da carteira Uniclass, com certeza tem clientes que ganham lá 15, 20 mil reais e não quer ir para o segmento Personal IT, quer se manter no Uniclass devido o bom relacionamento que tem com o seu gerente. Então, lógico que o gerente faz toda a diferença em manter um cliente dentro da sua própria carteira. Para mim, sair da conta varejo. O que é conta varejo, Leandro? É aquela conta, a primeira conta do banco. Vamos dizer assim, o laranjinha. Essa é a conta varejo. Onde você atende naquela seção de caixas com filas quilométricas, você vai observar lá que o seu atendimento é exposto nas mesas com todo mundo ali em volta. Já no segmento Uniclass, você vai ver que é separadinho. São mesas separadas, igual eu estou mostrando para vocês na tela do vídeo. Esse é o formato do Uniclass. No entanto, as contas voltadas para a Uniclass são dentro das agências varejo. Ou seja, um espaço ali é varejo, outro espaço é Uniclass. E o que muda, então, eu virando Uniclass? Apenas a separação? Não. Você vai ter um gerente ali dedicado à sua conta. Então, o seu atendimento com o gerente é mais próximo. Pelo menos, deveria ser mais próximo. E aí, você vai ter lá um gerente para cuidar para você dos seus investimentos, voltados mais para os investimentos bons do que esses investimentos ruins, como, por exemplo, um título de capitalização. Geralmente, o gerente Uniclass não vai te oferecer um título de capitalização. Ele vai procurar para você um melhor segmento de investimentos para formar sua carteira. Se você estiver precisando de crédito e financiamento, você vai ter, então, umas taxas mais competitivas para esse público Uniclass. Os cartões de crédito também são voltados para o público alta renda. Então, você vai encontrar cartões variante nível Gold, nível Platinum e nível Black. E aí, você vai encontrar o Visa Infinity e o Mastercard Black Uniclass, sendo a pontuação desses cartões 1,8 a cada 1 dólar gasto. E todos os benefícios que tem dentro da conta Itaú do Sem Presente, também como benefícios de 50% de desconto no cinema, teatros, e todos os benefícios da bandeira Mastercard Black e também do Visa Infinity. Tá certo? Você vai encontrar todos os tipos de seguros dentro da carteira Uniclass, Consórcios, Previdências e outros mais. Tá certo? Sendo Uniclass também, você terá um atendimento exclusivo. Então, quando você estiver pagando uma conta, você precisar de ir até a agência, tem um caixa lá exclusivo escrito lá Uniclass Personal IT. Então, você vai se atendendo naquele caixa mais rápido. Se quiser falar com o seu gerente, também terá o contato dele através do WhatsApp. Lógico que eles vão te passar o gerente quando você tem uma aproximação maior. Você terá os contatos aí atrás do chat, e-mail e telefone também. Tá certo? O que muda realmente é o tratamento. É uma mudança assim, sair do varejo, aquele atendimento frio que o gerente nem te conhece, para um atendimento onde o gerente vai te conhecer. Mas isso também depende das cidades, localidades onde você tem a conta Uniclass. Eu já vi aqui no canal várias pessoas serem Uniclass e não ter um bom relacionamento com o gerente, ou o gerente não ter um bom relacionamento com o cliente, e assim sentir que não valeu a pena ser Uniclass. Tem que ter aproximação, tá? Se você busca, quer ir algum produto mais sofisticado, como por exemplo um cartão Black ou Infinity, precisa ter um relacionamento melhor com o seu gerente, para que ele consiga para você esse cartão. Esse cartão também pode ser pedido através da internet, logado na sua conta Uniclass, e se estiver disponível para você, vai aparecer lá os cartões e as variantes para vocês ali também, tá? Ou por convite. Para virar Uniclass, 5 mil de renda comprovada, imposto de renda, tá? E também por convite. Então você pode ser Uniclass por convite, você pode ser Uniclass com a comprovação da renda e imposto de renda, tá? E outros documentos mais que podem ser solicitados na hora da abertura da conta. Em algumas praças, mesmo com o imposto de renda, com o contra-cheque, estão encontrando dificuldade para abrir a conta, né? Isso pode estar acontecendo devido a agência estar super lotada de clientes Uniclass, e o gerente não dando conta de atender a demanda, tá? Logicamente que eles não vão falar isso para vocês, mas isso é um ponto muito importante de se refletir, tá certo? E aí, neste caso, eu peço a vocês a procurarem uma outra agência Uniclass para tentar abrir a conta, tá ok? Agora vamos aos pacotes Uniclass. O pacote Uniclass 3.0, você vai desembolsar aí R$63,50. Lógico que eu não vou ler para vocês, nem mostrar aqui agora todos os benefícios desse pacote. Cada pacote tem algum benefício aí, e aí você vai ter que verificar qual é o melhor para você, tá? Eu estou mostrando apenas o pacote de tarifas, e você vai encontrar ali qual se encaixa no seu orçamento aí, tá ok? O pacote Uniclass 4.0, você vai desembolsar R$76,90. O pacote Uniclass 5.0, você vai desembolsar R$79,00. E dentro do plano de relacionamento com o Itaú Uniclass, você pode ter esse pacote, né? Isento a tarifa total, né? Então, como, Leandro? Se você tiver aí um investimento até R$69.999,99, você vai pagar o valor total da tarifa, essas tarifas que eu mostrei para vocês. Se você tiver aí um valor de R$70.000 a R$99.999,99, você terá aí 50% de desconto no pacote de tarifas. E se você tiver acima de R$100.000, você terá 100% de isenção no pacote de tarifas. Ou seja, valor igual ou superior a R$100.000, você fica livre do pacote de tarifas do Itaú Uniclass. Se você tiver R$100.000 investido, você terá também 10 dias sem juros no cheque especial no LIS do Itaú. Dentro dos serviços Itaú Unibanco Uniclass, você terá também aí um programa de relacionamento muito legal, onde você poderá ter bônus internet. De R$0.000 a R$28.99 de tarifa pago, não vai ganhar nada. De R$29.000 a R$38.99, você vai ganhar 200 MB de internet. De R$39.000 a R$44.99, 300 MB. E a partir de R$45.000, você vai ganhar 400 MB. Dentro do plano de vantagens do Uniclass, você terá alguns benefícios. Veja, 10 dias sem juros no cheque especial. Bônus internet, bônus celular, juros reduzidos, super investe, SOS casa e programa sempre presente. Então tá aí o Uniclass, né? Esse é o Uniclass, tudo isso aí é o Uniclass. Eu vejo aí um programa bem legal, não existia isso, né? E entrou agora esses planos de benefícios, onde você pode ficar isento de tarifa com investimentos e também com o plano de relacionamento com o Itaú Unibanco, onde reverte benefícios para você pagando a tarifa, né? Outros benefícios aí também acontecem nos investimentos do Uniclass. Pode ter uma boa conta, um bom gerente, bons produtos, né? Neste segmento. Mas, Leandro, eu sou cliente Itaú Personal IT e não quero mais continuar lá e quero descer para a Uniclass para poder participar desse programa de relacionamento. Posso? Pode. Pode dar um downgrade na sua conta Personal IT para a Uniclass. Isso é possível, tá bom? Mas lembre-se, só mude para o perfil Uniclass se realmente você tem essa renda e se você tem condições de bancar essas tarifas, tá? Agora, caso você tenha R$100 mil ou mais, você ficará isento 100% desse pacote de tarifa e terá aí transferências ilimitadas, saques ilimitados, aí sim, folha de cheque na residência, atendimento exclusivo para investidor e outros mais, tá bom? Então, pessoal, eu espero, então, que você tenha gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Abraço de hoje vai para o pessoal de Itacoaritinga. Um grande abraço. A galera do Rio de Janeiro ligados aqui no canal. O pessoal de Boituva ligados aqui no canal. A galera de Francisco Beltrão ligados aqui no canal. E o pessoal de Ibiporã ligadinhos aqui no canal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.